Aqui estou eu Longe de tudo, longe de todos Me sinto tão bem Minha outra casa Onde esqueço todos os meus problemas É um lugar onde eu posso ser eu mesma Sem me preocupar com os obstáculos impostos pela vida Eu posso expressar os meus sentimentos E sem temer Rir, chorar, ser feliz como uma criança Sabendo que esse é o meu lugar Nada me atinge e nem me abala Aqui estou eu Esta é a minha casa Longe de tudo, de todos Me sinto bem Minha outra casa Onde esqueço todos os meus problemas Expressar os meus sentimentos sem temer Sabendo que esse é o meu lugar Nada me atinge E nem me abala Eu me sinto bem Sabendo que esse é o meu lugar Nada me atinge e nem me abala Aqui estou eu Esta é a minha casa E nem me atinge 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 Legenda Adriana Zanotto